E aí galera, ficando com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai ver o nosso grande amigo JM6609 Ele tá de Joana, Joana, porra, não dá benzaço Tá, vamos pegar aqui, primeiro, Dragonshire Hoje a gente vai ver outra coisa, eu vou tentar um pouquinho mais ver o replay como eu vejo mais ou menos Algumas partes, então talvez, não sei se o vídeo vai ficar mais longo ou não Sei que tem alguma coisa, eu fui atacado por algum inseto Então tá bom, o que a gente, então assim, número 1, um ótimo mapa pra Joana, um ótimo mapa pra Joana, maravilhoso Número 2, vamos ver os times O dele é Joana Aí ele tem Butcher, Samuro Não, tá, vamos, Joana e Butcher na frente A gente vai ter o Malfuri no meio e a Zagara X, digamos, atrás Isso a gente tá falando numa composição 5x5 Meu Deus, como é difícil de falar E a gente tem o Samuro X, tá Mas nesse mapa a Zagara deve ficar no top Tá, e aí os outros vão dar o Mid-Bot ou o X, tá E aí no time adversário a gente vai ter o Arthas, o Illidan na frente A gente vai ter a Morales no meio e o Faustade e o Zulgin atrás E no top, ou o Illidan, ou o Faustade ou o Zulgin, o Zulgin também consegue Porque se o Arthas ficar lá, é um pouco complicado Ele seria bom pra ficar, mas não é, nessa circunstância não é bom Tá, e o Faustade pegou o que está com o Q, então eu não acho que ele vai querer ficar lá em cima Ok, então o que a gente vai focar aqui? A gente vai ver se o JM tá número 1, soltando o E dele pra salvar o Butcher Ok, então o que o E, o P da Joana, aquele escudo, o Blind Ele vai ser usado basicamente no Zulgin, quando ele tiver ultado Digamos que ele vai pegar o Ultimate, a gente imagina que ele vai pegar o Ultimate de... Ou no Illidan, quando ele for matar alguém, porque eles são os dois primários alvos do Blind Então fica sempre focando o resto Tipo, Blind na Morales, socorro, ela não consegue acertar a granada Então, nesses dois alvos Enquanto isso, tentando chegar na Morales, não necessariamente vai chegar Tá, mas tentando chegar nela, porque se ele conseguir pegar, ele vai habilitar Porque o tanque, gente, é o cara que habilita o time a pegar ou fazer as coisas, entendeu? Então, vamos ver esse primeiro teamfight aqui que já não... Tá, vamos lá Joana aqui, tá, foco nela Vamos focar nela aqui Tá, a Joana tá ali Isso, não foi muito pra frente e não chegou ali Tá, não chegou no time Vou até dar zoom pra vocês verem Tá, esse W muito random Mas tudo bem, é só um W Agora vamos dar de zoom Tá, deu um slow ali Pegou todo mundo Aqui já é um perigo Tá, aqui você tem que ficar de olho no Blind Mas ainda não Olha lá Isso não faz Se você é um Butcher e viu a Morales lá Não faz isso Tem a torre Nesse momento, é hora do... Vuf, Blind Chegou Blind Blind Isso, só que ele acertou a Morales Note que quem ficou Blind? O Illidan Vamos focar aqui, ó Quem ficou Blind? O Illidan E a Morales E quem tá arregaçando? Vamos colocar em verde Esses três Principalmente... Olha, olha lá Lembra que eu falei no último... Olha, sente só Olha a tatuagem Tá? Vocês viram a tatuagem ligada Tatuagem ligou, matou Então, faltou Nesse caso Se posicionar melhor Pra pegar os dois de cima Que eram duas... Três pessoas dando dano Do que somente o Illidan Mas no geral A culpa foi do Butcher Não era muito salvável Agora você tem que apertar o D Você tinha usado o D De uma maneira bizarra Nessas horas você usa o D pra fugir Tá? Então o seu D Principalmente no começo do jogo Depois é até discutível Principalmente no começo do jogo Você usa ele pra fugir Tá? Porque as pessoas não vão Elas vão falar Ah, vou matar Joran Não Aperta o D E aí eles, às vezes até O fato de você usar o D Quando eles não esperam Vamos só ver o Malfurion morrer E o cara E o cara se pá Tá Então o começo do jogo Drástico Tá? Digamos Movimentado E... Confuso Confuso Digamos assim E aí quando você usa o D Pra correr As pessoas falam assim Nossa, ela tá com tão pouco HP Vamos lá matar E eles saem de posicionamento Pra te matar E aí muitas vezes morrem Então Lembra de usar o D Normalmente quando você for correr Tá? Tá Vamos só refletir Sobre o que tá acontecendo aqui É... Um minuto aqui Eu vou dar enter Porque eu quero Ler o que tá acontecendo O cara falou Para de focar o Airtas Ignore o Airtas Ele é um tanque E... Depois o moço Muito tempo depois Ele falou assim Vamos junto E o que aconteceu? Eles estão atrás no XP No caso o time Da Joana Eles estão com 1, 2, 3, 4, 5 No top Faustade no mid Pegando XP Zulgin no mid Fazendo XP Se esse time aqui Simplesmente Ficar parado Na base E aí? Vamos ver Não, eu até vou Porque sim Enquanto vai rolando Eu vou falando Porque note que Não adianta Ficar parado no top Eles não vão pegar O dragão nunca Porque o top Bot não é deles Você entende? Ah lá Ele soltou o blind Simplesmente Por soltar o blind Aí o moço Foi pro mid Tá um pouco Confuso o jogo E aí quando o pessoal Sai O outro time Vai O outro time Tá mandando bem Em questão de Ir no E aí ó Isso que acontece Eu quero focar Eu quero focar porque Esse jogo de Morales É muito interessante A Zagar acabou de falar Foca Morales E ela clica o botão direito E passa de todo mundo Entenda Esse é o meio do mapa Digamos Nossa que linha Meu Deus Esse é o meio do mapa No momento que você passa daqui É isso aqui Você automaticamente Tá dando pro seu adversário Um caminho maior Pra sua base Ou seja Se ele quiser correr atrás de você Ele vai Ele tem um caminho muito maior Que ele pode percorrer Ou seja Ele tem mais chance de te dar chase Digamos assim Correr atrás de você Se você ficar Aqui Pra correr pra sua base E ele pra correr pra dele É ao mesmo tempo Então no caso Passou da linha Tá em perigo Dependendo ainda Porque se tiver o Willian Mais Mas o que acontece A pessoa foi muito pra frente Porque ela falou Preciso matar Morales E note que o O JM acabou de usar o D Pra quê? Nada Porque o pessoal tava batendo Morales Você usou o D Simplesmente porque você usou o D Tá? E aí o que vai acontecer A Zagara vai morrer Porque lembrando que Ela passou O tempo dela Vou colocar em vermelho Ela tava aqui Aí ela veio Aí ela Daí Body Block Aí não Aí Ai meu Deus Vou correr Se a gente for fazer isso tudo Numa linha reta Ela estaria safe Ou pelo menos Pé da torre Digamos assim Certo? Então Não é só porque tem uma Morales Que você vai se matar Pra matar Morales Lembrando que Pra quem joga Com Morales Sabe que a mana dela Seca muito rápido Tá? Então Não é assim Se mata Mas mata Morales Não é assim Tá? E aí o que acontece? Mais Quase Mais um Uh E olha só E é visível Que o Lillian do time adversário Dá tipo muito dele Tá? Dá muito Muito O Chase Ou seja Você sabe que ele não vai parar Tá? E aí a Zagara Zagara realmente Quer que fique Todo mundo Na mesma linha Ou seja A vantagem de XP Que o time adversário Tem A Zagara Quer aumentar É um pouco interessante isso Eu vou falando Enquanto tá Enquanto tá rodando E aí o que acontece? Note que no bot O Butcher tá sozinho Ele não tá Pegando stack Não tá fazendo nada E no caso vai morrer Porque ele vai passar Tipo Tem horas que você tem que deixar a coisa acontecer Não piora Porque o que aconteceu? Ele tava no bot Tá? E ele falou Porra Vão pegar o dragão Aí ele veio aqui pro mid Aí ele morreu Aí o que aconteceu? Tá assim Tá quanto? Um Dois X3 no mid A Morales Tá no top Tipo Agora ela tá sozinha no top E agora Que o Butcher Poderia ter simplesmente Andado E cancelado o dragão Sozinho Ele não fez Porque ele tá muito preocupado Em ir pro mid Pra morrer E se eles tivessem Pego o dragão Tipo Tudo bem Eles Em questão de É bem provável Que eles vão pegar Aí você usou o D De novo errado Tá vendo? Você usou o D aqui De novo errado Porque ninguém tá batendo em você Ninguém está batendo em você Tão batendo o Malfúrio Você tem que ficar com calma Respira Calma Não tão mirando em você Um Teco não quer dizer Que tão mirando em você Respira Tá? Note que um Malfúrio morreu E aí você tá ali Tentando fazer alguma coisa Deu blind Calma Você tá soltando todas as skills Sem motivo E o que acontece? Aquela vantagem De um nível Que o time adversário tinha Subiu pra dois Vocês entenderam? Como uma coisa é você parar A situação do time adversário Outra coisa é piorar a situação Tá Isso aqui ó Foi muito inteligente Que você fez Você tá pegando XP Pro seu time Eu sei que o tanque Não tem como Se você não pegar XP Ah lá Exatamente Se você não pegar XP Ninguém vai pegar Então alguém tem que pegar Uma coisa que você pode fazer Em vez disso É falar assim Gente A gente precisa de XP Um cara vai no top E outro vai no bot Certo? Porque Nessa circunstância É um pouco delicado Você ir assim Não tá errado Também não tá certo Porque eles não estão Nível 10 Vocês podem batalhar Mas é um pouco Complicada essa situação Tá? E de novo As pessoas querem matar Morales E morrem pra isso Tá? Eles realmente Querem que você vá pro mídia Tá Vamos falar Lembra que eu acabei de falar Que você tava jogando Tipo Você joga Tá jogando tipo em pânico Você clica aqui É W E Não Não Sua ordem é W, Q e E Só que agora É tipo W, Q, E e R Tipo Você ulta assim Pá Utei É O melhor uso de habilidade Tá? Vamos entender isso aí Porque Você tá jogando Os negócios Tá? Não precisa ter pânico Você tem um life Muito grande As pessoas também Têm um life Okzinho Tá? Calma Então vamos ver A ordem das skills Que você usou O porquê E como teria sido Diferente se você Tivesse usado Tá? Você tenta acertar O Zulgin Não dá Tudo bem Acontece Aí você tá ali batendo Feliz e contente Ah, Lali Lili Você tá esperando O W de novo Você tá tipo E, W Aí, Q Legal Tá? Deu blind Não precisava Mas deu Tudo bem Até aí não tem problema Aí vem o problema Tá? Olha só Você deu o W Porque você ia tentar Pegar o Zulgin Agora, digamos Que você tivesse pego O que vocês iam fazer depois? Nada Porque tava você Um mau furo Ok Aí você vê Nossa Tem o Artas Só tá o Artas Você viu O cara no top O Wildan Você sabe onde tá o Zulgin Só tá o Artas E aí o que você faz? Você dá o Slow Não pega E aí Você Ulta Não Tipo, não Esse Ultimate Não rolou Tá? E aí eu falo porquê Aí você deu o D Tudo bem Tipo, não precisava Porque você não tá com CC Você não tá nada Tá? E lembrando que você tá com O Hot do Malfurion Que Hot eu chamo de Healing Overtime Cura por Tempo Então Tá? Você tá com o Hotzinho do Malfurion Você deu um Blind Ok? E aí vamos lá Olha a diferença De Quando você Você tá sempre no mais ou menos ali Ai, não sei se eu vou Ai, aqui W Você acabou de soltar um W Que tipo, pegou dois, nego Imagina se você tivesse E falado assim Agora eu vou Lembrando Você tem que ser decisivo De tanque Você fala assim O cara do meu time Tá chovendo O cara do meu time Tá ali Você tá vendo o cara Esse moço O descalço lá O Samuro Você tem que ir Falar assim Agora eu vou Você toca no meio dos caras Com o W Então você entra com o W Puxa todo mundo Na hora que o Samuro chegar Você estuna a pessoa Que você fala assim Vamos matar este Este cara que eu quero Tá? E seja decisivo Olha o que acontece Com a indecisão Olha O Samuro chega E ulta Imagina Se você tivesse Soltado o W Antes disso Pegar Pegou todo mundo Soltar seu stun Seja no No canário Ou No Zujin E aí ia pegar todo mundo Ia dando E aí agora sim Você fala Lembra que eu falei Do ultimate do Zujin Ali ó Lembra? Ali ó Ó o blind Você soltou o blind Antes Agora ele soltou o ultimate Podia ter dado o blind Ali agora Ou Agora pra ter matado Lembrando que acabou Ele fica com 1 de HP Você faz assim ó Morte Certo? E aí o que aconteceu? Salvou Aí o W de novo Agora o slow Outra vez que podia ter soltado o ultimate Mesmo se não fosse Você entendeu? Que a sua Falta de decisão Podia Pode ter custado Um Cipar 2 kills Pro pessoal E agora Como você De novo Você usou o D Sem motivo Tá? De novo Outra vez Você tá usando O seu D Você tá Spamando skill E o seu trait Você não precisa Tá? Espera uma hora Que realmente Fá assim Vou morrer Porque o fato de você Mostrar pro time adversário Que você Tá morrendo E eles correrem atrás Você viu O O Samuro E o Butcher E a Zagara Correndo Atrás da Morales Você sabe como as pessoas De um De rank Seja baixo Ou médio Ou alto Eles Eles funcionam Eles vêem um Ele vêem um cara com déficit de HP Não importa se ele consegue ou não Chegar na pessoa Ele vai E ele não E ele vai E você pode usar isso A seu favor Porque se você fala assim Gente, tô morrendo Tô morrendo Nope E aí os negros Saem de posicionamento Entra no range da skill De todas as outras pessoas Entendeu como funciona Mais ou menos? Ou usa o D Pra sair de CC Ah, o Arthas me deu Roots Ele deu W Ou o Willian vai me Estunar Eu tô em cima do boss E o Faustade vai me empurrar Entendeu? Mas use o D Inteligentemente Bacana E não espama skill A Joana não tem mana Pra segurar isso E é muito ruim Como um tanque Você ser indeciso O time Sente falta Tá Eu Deixa Aqui Desculpa Eu achei muito Não Eu vou até voltar Cara Peraí Eu vou até voltar Peraí Não Eu vou junto Com vocês aqui Até antes Não, não Sente só O que acontece Foi um mau uso De skills Inicial Tá Vamos parar aqui E o que aconteceu Você foi com o dragão Até o meio Ok Você usou o dragão Relativamente mal Porque você só ficou Atacando forte Você não jogou Ninguém pra longe Você Mas tudo bem Ok O uso do dragão Não vamos falar agora O que aconteceu Você tá no meio Da base Você tá no meio Da base O Willian tá no seu Malfurion Ok Aí você vai lá Você usou o D Pra não tomar tipo Slow da torre Ok Deu o W Beleza Você vai dar Isso Deu blind Ok Tranquilo Só que Você lutou Ok Vamos lá Olha só Você deu o slow Pensa se você tivesse Virado agora Pensa se você tivesse Dado o W Nos caras agora Pegado os 4 negros E lutado na Morales Ou no Faustade Outra opção Tudo bem Você falou assim Quero correr Ok Você deu o W Aí você deu o blind No Arthas Somente no Arthas Ok Você tá correndo ainda Aí você tá lá Aí você falou Nossa a Morales Tá aqui Atrás Morrendo Vou matar a Morales Vou matar a Morales Aí tem gente No seu Malfurion Tem duas pessoas Duas pessoas No Malfurion Você consegue salvar O Malfurion É só dar o W E dar o Blind Na hora que o Illidan Pular no Malfurion Se é que ele vai pular Sendo que o Malfurion Tá indo pra frente Por que ele tá indo pra frente? Porque ele quer matar o Illidan Tá Tem uma torre ali Tem o Butcher Gente Alguém me explica O que que esse cara Ele tava aqui Vamos de novo Ele tava aqui Vamos desenhar o Malfurion Ele é o Malfurion Esse é o Malfurion Ele tem folhas Isso não é o Malfurion Tá De novo Vou desenhar o Malfurion Esse é o Malfurion Ele tem uma barba A barba É laranja Tá Esse é o Malfurion Ok Legal O Malfurion tinha duas opções Ele podia vir Pra cá Perto da torre E do Butcher Ou Vindo pra cá Perto do time adversário Um Time adversário Dois A opção Um Ele sai Vivo Vivo A opção Dois Ele sai Por que que ele foi na dois? Alguém me explica Por que que ele foi na dois? Mas ele foi na dois Aí ele vai lá Aí o pessoal tá lá Você deu blind depois Beleza Aí vocês estão atacando o Arthas Tipo Sinceramente Vamos ser sinceros Se eles tivessem batido no William Provavelmente ele não ia morrer Porque ele ia dar o W Pular em cima do Nem ia pular em cima Porque não perguntaram Ele ia dar o W E ia sair andando Tá Beleza O que aconteceu Até realmente ia matar O Faustade salvou Tipo Acontece Vocês até iam matar E iam sair Sei lá Não importa Não precisava Não Ok Mas aí foi o Butcher Que falou assim Vamos lá matar o cara Não rolou Tá Aí o William Davali Possivelmente Se o cara tivesse usado Aí vem a discussão Aí eu gostei dessa discussão Eu preciso Vamos O moço cara Por favor Para de atacar o tanque O tanque é pra isso Beleza Eu gosto Desses chats É engraçado Aí Aí ele fala Detalhe Você não fica parado Escrevendo Mas tudo bem Aí Você vai falar Não A Zagara De novo Ela tem tipo Um fetiche Você fala assim Zagara Conta 2 mais 2 Focus Morales Zagara Você quer sair hoje a noite Focus Morales É muito engraçado Aí Detalhe A Morales morreu Entendeu O engraçado Que foi A única pessoa Do time inteiro Foi a Morales Que morreu Só ela morreu Se não me engano Todo mundo saiu vivo Mas a Morales morreu Aí você falou O cara estava no Malfurion Correto Tem que salvar o Malfurion Só que o Malfurion Não quis ser salvo Mas tudo bem Aí vem a resposta Cara Esse aqui se chama Se team play Deixa morrer Deixa Para de tentar Focar o tanque Se for Se for para bater Em tanque Então Na ideia desse cara Se o tanque Vier sozinho Andando no meio Da base Meu amigo Não bate Não encosta O tanque Então Todo mundo tem que morrer O tanque Não morre O engraçado Que o Arthas Deve estar dando Um dano Bem agradável O Arthas No geral Ele só perdeu Do time adversário Para o Zulgin O Arthas Está dando mais dano Que o William E que o Faustade Mas sim Eu gosto Acho que não tem mais Eu pausei E voltei Mas vamos Vamos continuar Essa foi boa É que tem que falar Mas é legal Vai vamos É gente O jogo foi isso Tá Basicamente Focus Morales E sabe o que é engraçado No final do jogo Eles só ganharam Porque eles não Focaram a Morales Sabia Foram Uns team fights Meio bizarro Aí Mas É Se não me engano A Morales Foi a que menos morreu Não Morreu pra caceta É Mas foi no começo do jogo É depois Olha que bonito Ficou Mas assim Foi engraçado Não sei por que Mas Bem JM Querido Não spamme skills Você estava spamando Até o ultimate ali Tipo Aparece um É Não spamme skill Tá O seu blind Olha pro time adversário Eu falo assim O que que eu tenho que me preocupar Illidan É um Zulgin Dois Aí você fala O ultimate do Zulgin Três São três instâncias do blind Nesse jogo Você precisa O W O que que você quer com o W Número um Wave clear no começo Então você fala assim Gente Você já olha o Dragon Chara E fala assim Eu Midi E bot Butcher comigo Você Fala assim Ei Você Eu Nós Juntos Aqui Malfurion Comigo Fala assim Zagara Faz se quiser Samuro Se vira aí Entendeu Samuro podia pegar mercenário Ficar no top A questão é que Você é o Butcher E o Malfurion Midi e bot Midi Assim ó Plau 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 E aí você fica Solta o W Nada Solta o W Nada Solta o W Peguei alguém Quando você pegar As pessoas que você vê Que estão fora de posicionamento É aí que depois disso Você Ulta Tá 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 Vai Acabou o Ultimate Slow E antes do Ultimate Você tenta juntar Não deu Tenta juntar Não deu No momento que você juntar E de novo Você pegou uma pessoa Que você fala Nossa essa vai morrer Aí você dá slow E aí você vai Mas não é tipo W Slow W Slow W Slow Não é assim Nos Creeps Você faz isso Quando é jogador Não Tá E lembrando O D É pra você Ou sair de algum CC Ou pra quando você estiver Correndo Não use Tipo Você anda pra mental D Não Ok Então essas três coisas Melhor uso das skills Não spam Tipo Não spam Blind Procura sempre quem Que são os alvos No time adversário E o W É Tenta buscar Não faz sempre A mesma ordem De skills E tipo Sim Tente salvar O seu time O que você fez Ali era correto Mas seu time Não quis ser salvo É diferente Uma coisa é você Não tentar salvar Outra coisa é você Tentar salvar E a pessoa Querer morrer Certo? Então Gente Amo todos vocês Não se esqueçam Deem um joinha Deixem um comentário O que você gostou O que você não gostou Se tem alguma dúvida Manda Se você quer ver Que eu passo O replay inteiro Pra ver como é É que eu falo Muita bosta no meio Daí eu tiro Entendeu? Porque é muito engraçado Aqueles textos É muito da hora Mas E eu posso fazer Os replays Na stream Se vocês quiserem A gente pode fazer Um dia A gente escolhe Um dia E eu vou passando Replays com vocês Vocês querem fazer isso? Me fala se vocês querem A gente faz um dia Tipo disso A gente faz Sei lá Quinta Ou domingo Sábado Sei lá Um dia Aí vocês decidem Então deixa o comentário Se vocês gostaram É isso Não se esqueçam Se vocês gostam Do canal E vocês querem apoiar Não se esqueçam Do Patreon Tem sub na Twitch Tem sorteio toda segunda Então é isso Sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima Amo todos Tchau Gostou do vídeo Então clica aqui embaixo Pra você entrar no Patreon E apoiar a gente Pra continuar fazendo Esse conteúdo Que amamos fazer Pra vocês Não se esqueçam também De ver nossos outros Vídeos aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha Não se esquece De se inscrever Aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta jorninha